É o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão DJ Mandrake, 100% original E aí DJ Lohapj Sem gracinha, porra Porra E ela quer sair, fazer um bagulho fenomenal Então pode pá, hoje essa piranha passa mal Vem dragão, só não cospe fogo no meu pau Vem dragão, só não cospe fogo no meu pau Vem dragão, só não cospe fogo no meu pau Se cuspir não tem problema, eu já sei o que eu vou fazer Se cuspir, um Mandrake já sabe o que fazer Ele vai apagar seu fogo dando leitado em você O DJ do baile e as menina enlouquece quando lança o mandelão Checa sobe, checa desce, checa sobe, checa desce O mano enlouquece, jaca sobe, jaca desce A copa enlouquece, jaca sobe, jaca desce, jaca sobe, jaca desce, jaca desce, jaca desce DJ Mandrake, 100% original E aí DJ Lua PJ? Sem gracinha, sem gracinha, porra E ela quer sair, fazer um bagulho fenomenal Então pode pá, hoje essa piranha passa mal Vem dragão, só não cospe fogo no meu pau Se cuspir não tem problema, eu já sei o que eu vou fazer Se cuspir, um Mandrake já sabe o que fazer Ele vai apagar seu fogo dando leitado em você Eu vou apagar seu fogo dando leitado em você O DJ do baile, as menina enlouquece quando lança o mandelão Jaca sobe, jaca desce, jaca sobe, jaca desce, jaca desce, jaca desce O mano enlouquece, jaca sobe, jaca desce Jaca desce, jaca desce, jaca desce, jaca desce Jaca desce, 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 j